Capítulo 3 da isenção. Fica isenta do imposto a transmissão causa-mortes de imóvel, imóvel residencial com valor total de até 40 mil UFMGs, desde que seja o único bem imóvel do monte partilhável cujo valor total não exceda 48 mil UFMGs, excetuando-se os bens descritos na linha C desse inciso. A linha C fala de roupa, utensílio agrícola de uso manual, bem como móvel e aparelho de uso doméstico que guarneçam as residências familiares. Fica isenta do imposto a transmissão causa-mortes de fração ideal de um único imóvel residencial, desde que o valor total desse imóvel seja de até 40 mil UFMGs, UFMGs e o monte partilhável não contenha outro imóvel nem exceda 48 mil UFMGs, excetuando-se os bens descritos na linha C desse inciso, que são aqueles de roupas, utensílios, agrícolas de uso manual, bem como móvel e aparelho de uso doméstico que guarneçam as residências familiares. Fica isenta do imposto a transmissão por doação, a transmissão por doação cujo valor total não ultrapasse 10 mil UFMGs. Fica isenta do imposto a transmissão por doação de bem imóvel doado pelo poder público, a particular no âmbito de programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda ou em decorrência de calamidade pública. Observadas as disposições desse regulamento. Fica isenta do ITC-MD a transmissão por doação de bem imóvel doado pelo poder público com o fim de atrair empresas industriais e comerciais para o município. Observadas as disposições contidas em regulamento. Fica isenta do ITC-MD a transmissão por doação. De bem imóvel doado, em que figure como doador ou donatário, a companhia de habitação do estado de Minas, Coab-MG. Fica isenta a transmissão por doação. De roupa, utensílio ou agrícola de uso manual. Móvel ou aparelho de uso doméstico que guarneçam as residências familiares. Fica isenta do ITC-MD a transmissão por doação. De imóvel doado ou recebido em doação pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Coab-MG. Desde que? Desde que destinados à instalação ou ampliação de empreendimentos no estado nos termos do regulamento. Fica isenta do ITC-MD a transmissão por doação. De imóvel doado pelo poder público ao fundo de arrendamento residencial FAR. Fica isenta do ITC-MD a transmissão por doação. Dos recursos necessários à aquisição de veículo por pessoa com deficiência. Deficiência física, visual, mental e no caso de mental severa ou profunda. Ou deficiência por autismo. Sem capacidade financeira ao abrigo de isenção do ICMS. Na hipótese em que o doador seja parente em primeiro grau, em linha reta ou em segundo grau, em linha colateral. Cônjuge, companheiro em união estável ou representante legal do donatário. Fica isenta do ITC-MD a transmissão por doação. Vinculada a programa de incentivo ao esporte ou a programa de incentivo à cultura instituídos em lei. O regulamento de explorar sobre a norma de comprovação de valores indicadas no capítulo desse artigo. O valor da UFMG será o vigente na data da avaliação. Para fins, para efeitos do disposto na linha C, dos incisos 1 e 2, do capítulo desse artigo, não se inclui no conceito de móveis, móveis que guarnecem a residência familiar, as obras de arte sujeita à declaração à Secretaria da Receita Federal, ou que sejam cobertas por contrato de seguro específico. Então, no caso dessas duas alíneas Cs, tanto no caso da alínea C, que falava lá da transmissão causa-mortes, que era roupa, utensílio agrícola de uso manual, bem como móvel, aparelho de uso doméstico e guarneçam as residências familiares, e no inciso 2, que falava de transmissão por doação, a alínea C de roupa, utensílio agrícola de uso manual, móvel e aparelho de uso doméstico que guarneçam as residências familiares, para efeitos do disposto nessas alíneas Cs, não se inclui no conceito de móveis que guarneçam a residência familiar, o que não entram nesse conceito as obras de arte sujeitas à declaração à Secretaria da Receita Federal, ou que sejam cobertas por contrato de seguro específico. que sejam cobertas por contrato de seguro específico.